Rádio Revolução no Carnaval 2022, em cadeia com a Rádio Cultura de Castelo Espírito Santo. A Cadeia do Sossego será a escola que vai fechar o desfile, o primeiro dia de desfiles da Série Ouro. Vamos conversar com o nosso querido Jardel Lemos, com a da Comissão de Freitas do Sossego. Antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco do seu sentimento, o seu jargão popular, da sua emoção em retornar ao sol sagrado samba depois de tudo que aconteceu e estamos aí com o nosso Carnaval de volta. É um desfile para celebrar a vida. Eu falo isso para os meus componentes. Nós estamos aqui hoje, independentemente do campeonato, nós queremos o campeonato, mas independente do campeonato, hoje a minha função aqui é celebrar a vida. Nós estamos aqui em luto, em homenagem às famílias que perderam, seus entes queridos e a nós, próximo da gente. Mas assim, hoje, em primeiro lugar, nós estamos aqui em comemoração à vida. Depois, em segundo lugar, o campeonato. Vamos passar a palavra para a nossa companheira Jaqueline Alves aqui, que também faz parte da transmissão de Carnaval da Rádio Revolução na Rádio Escultura, que também tem a questão com o nosso amigo Jardel Lemos. Jaqueline, está contigo. Jardel, como é que você consegue? Quantos componentes tem com você? Quantos bailarinos, a gente pode dizer? Porque na maioria das vezes, às vezes, as pessoas, esses bailarinos, na verdade, não são totalmente bailarinos, são pessoas comuns que gostam de samba. É assim ou não? Todos são bailarinos, são todos formados. Eu costumo dizer que eles são intérpretes, porque bailarino é quem faz balé. E é exatamente isso. Eu venho com muita gente da comunidade. Eu pego muita gente que está começando. Eu dou sempre oportunidade para o novo. Óbvio, metade do meu elenco é um elenco que está comigo desde o início. Na verdade, um terço, cinco, e os outros dez são pessoas novas, pessoas totalmente novas, que são da comunidade, que até fazem dança, mas que são de várias vertentes da dança, não necessariamente do balé. Então, por isso, eu chamo até eles de intérprete. E como é que foi a pandemia, tudo aquilo que a gente passou, ainda está vivendo? Como é que foi que a gente percebe que você se emociona? Porque nós perdemos muitos amigos, parentes do mundo do samba para a Covid. Qual é a sua reação? Como é que vai ser essa sua expectativa ao entrar? Porque eu vi muitas pessoas chorando, muitas porta-bandeiras se emocionando. Como é que vai ser o Jardel? Eu vou entrar hoje na Avenida, eu até falo para os meninos, eu acho que eu vou perder o comando ali, né? Eu falei para eles, depois que eu entrar na Avenida, é com vocês, porque até eu não posso fazer mais nada. O meu trabalho é pré-Avenida, porque eu não posso mais fazer, minha coreografia já foi. Ali, o Jardel, o que eu posso dizer para você, é o mesmo que eu disse para eles. Eu vou estar comemorando. Então, é o que eu vou te dizer, o que vai acontecer, se eu vou chorar, se eu vou pular, se eu vou dar o comando para eles, eu não sei. Se eu vou até esquecer de dar o comando. E quantos intérpretes que você trabalha aqui nessa coreografia que vai ter aqui maravilhosa? Nós temos 15, 16, 16 porque nós temos um escondido. Ah, muito bom. Então, tudo isso e muito mais a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Isso aí. Sucesso para você, como a gente sempre fala no mundo do samba, merda para vocês, sucesso, tudo de bom. Bom trabalho e muita vida. Amém. Obrigada. Um beijo. Voltamos ao estúdio.